Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de rinho, ele me deu um sol cajado e um pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo, novas sandálias pra suportar o medo. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo, novas sandálias pra suportar o medo. Foi e eu me despedi dos meus pais. Eu queivei minhas carroças e eu afundei meus bancos no cais. E eu queivei minhas carroças e eu afundei meus bancos no cais. Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna pra onde irei. Palavra de vida eterna pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna pra onde irei? 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 Legenda Adriana Zanotto